A cirurgia plástica muitas vezes ela é estética, melhora o teu visual, melhora a tua autoestima e muitas vezes ela é necessária para a correção, principalmente aquelas pessoas que são obesas, que fazem a cirurgia bariátrica, depois emagrecem bastante e fica sobrando pele, sobra flacidez e tem que ser corrigido. E o cirurgião plástico, o doutor Luiz Alberto Fernandes, que está conosco desde 1981, faz pouco tempo, naquela época ele tinha cabelo preto, bigode preto, agora não, agora já passou demais até o tempo, e ele também não tinge, então agora ele está autêntico na faixa etária dele, depois do tempo todo, né doutor Luiz Alberto? E a cirurgia de abdômen, ela é feita de acordo com a necessidade do paciente, tanto faz ser homem como mulher? Tanto faz homem quanto a mulher. O que limita a cirurgia do abdômen é a flacidez que a pessoa tem. Se a pessoa tem muita flacidez, eventualmente você tira além daquilo que é o básico, que é a proposta da cirurgia. Qual que é a proposta da cirurgia do abdômen? A proposta básica é tirar toda a pele e a gordura que está abaixo do umbigo. Abaixo do umbigo até, normalmente, a linha de incisão, a linha onde se faz a cesariana. Na realidade, a medida é 6 centímetros acima de onde começa a fissura vaginal. Então nós medimos ali, eventualmente o ginecologista cortou muito baixo, ou se o ginecologista cortou muito alto, você vai respeitar mais ou menos esses 6 centímetros. E se eventualmente a pessoa não tem uma marca de cicatriz cesariana, porque às vezes a pessoa não fez uma cesariana, então nós nos baseamos nessa medida e traçamos ali a linha de onde vai ficar a cicatriz. Porque é uma linha, porque você leva para baixo toda aquela pele que está acima do umbigo, ou seja, você vai tirar, teoricamente, metade da pele do abdômen da pessoa. Digamos, está sobrando uma metade. Aquela metade do umbigo para cima, você acaba cobrindo todo o abdômen com a pele e a gordura que sobrou do umbigo para cima. Então vai descer essa pele de cima, mas essa pele vai puxar o pub. Se a pessoa tem uma certa flacidez, depois aquela cicatriz vai ficar acima da linha da cintura. Hoje as roupas são cós-baixo, você às vezes, se bobear, fica fora do cós. Aí vai expor uma cicatriz que às vezes a pessoa não gostaria de ter. Então o fator... A técnica que vai usar, ela tem que ser precisa. Tem que ser precisa. E o básico é isso. Quando nós operávamos, começamos operando há 30 anos, nós fazíamos isso. Mafalda, eu tive o privilégio de... Você viu com a gente. Nós vimos nascer a lipoaspiração. Foi. Não existia lipoaspiração. Não, não tinha. Eu lembro que quando nós íamos no seu programa, eu ia junto com o nosso mestre, meu mestre, o Zamarian, e ele começou a falar em lipoaspiração. Nós fomos para São Paulo, ele me levou com ele, junto lá para ver o francês, veio fazer uma apresentação no Congresso Brasileiro. E em 1982, a lipoaspiração era uma novidade. Será que isso vai ser? Será que vai acontecer? Então hoje nós associamos na plástica do abdômen já uma lipoaspiração. Então já melhorou muito, digamos, o perfil. É, porque há anos atrás ela era meio às cegas. Isso. E hoje não. Você não tinha esse recurso da lipo, então você não esculpia. Você tirava aquele tecido, a pessoa melhorava bastante, né? Mas hoje você consegue esculpir a cintura, você já dá uma cinturinha na pessoa. Eventualmente, o paciente, além da lipo, na parte anterior, ele já faz uma lipo, se ele está um pouquinho fora do peso, já faz o pneuzinho, vai até lá atrás, vira ele de bruxo durante a cirurgia e faz uma lipoaspiração. mais atrás, dá um perfil, uma silhueta muito melhor. Então já são alguns passos de evolução que esses anos aconteceram. É, e a cirurgia do abdômen que antes era de lado a lado, né? Isso. Pegava os flancos da gente, de um lado até no outro. E a cristilíaca são esses dois ossinhos aqui. E a de cristilíaca, passa da cristilíaca. Hoje não. Hoje é um... Se a mulher não tem tanta flacidez, você pode associar, fazer nessa paciente, digamos, o mini abdômen, você tem uma incisão menor, você tem um... Associa com a lipoaspiração, vai dar um bom perfil sem grandes incisões. Nos casos de cirurgia bariátrica, a incisão é maior, né? As incisões são maiores. E nós, muitas vezes, associamos os cirurgiões plásticos hoje, aquilo que nós chamamos de abdômen em âncora. Ou seja, você faz o corte na linha suprapúbica e faz também um corte longitudinal. Você tira assim e tira assim, digamos. Você tira a pele, porque senão você tira, tira, mas fica sobrando muita pele aqui na lateral. Na lateral. Porque alguns pacientes, esses pacientes patológicos, bariátricos, pacientes que perdem 50 quilos. 50, 60 quilos. 50, 60 quilos. É. Então, a embalagem era bem maior, né? É. Então, você olha aquele paciente que está ali, esses dias eu consultei duas amigas, né? Uma normal e uma de cirurgia bariátrica. A outra era só acompanhante. E ela estava com 50 quilos. Uma mulher de 1,55m estava pesando 50 quilos. Ela tinha perdido 50 quilos. Ela pesava 100. Ela pesava 100. Quer dizer, ela perdeu metade do peso. A amiga que estava do lado também pesava 50 quilos. Eu falei até brincando com ela, olha, você sabe o que você fez durante todo esse tempo? Você carregou uma pessoa igual ela nas costas. Uma pessoa a mais. Concorda? Não tem joelho que aguenta. Não tem pele que aguenta. Não tem coração que aguenta. Não tem pâncreas que aguenta, porque todos acabam ficando diabéticos. Entendeu? É verdade. Você força o organismo, uma produção que está além. É. Né? Aquele corpinho, aquele coração que foi feito para bombear sangue para um corpinho de 50 quilos, esse corpo tem uma área corporal para 50. Você vai a 100, a bomba vai ter que dobrar a produção. A bomba cardíaca. Concorda? É. Ah, mas eu estou com a pressão alta. Você não está com a pressão alta, você está obeso. Infelizmente. É. Aí, é por isso que se faz a cirurgia bariátrica. Por quê? Esse paciente, ele passa a ser um risco para ele mesmo. É. Então é melhor você fazer a cirurgia bariátrica, que daí vai melhorar o diabetes, vai melhorar a hipertensão, vai melhorar o joelho, ele vai poder fazer uma atividade, porque ele está carregando 50 quilos a mais, se ele forçar numa atividade física, ele vai acabar com a luna, joelho, tudo mais. É. É. E uma cirurgia de abdômen, hoje, é uma cirurgia tranquila, né, doutor Luiz Alberto? De recuperação, claro que vai depender do paciente também. Isso, os pacientes também. E da extensão da cirurgia. Mas é uma cirurgia que não é nenhum, sabe, nenhum lobisomem, né? Não, não é. A cirurgia do abdômen, o meu sentimento, a gente sempre, toda cirurgia você tem um estresse, o momento estressante da cirurgia de abdômen, é a lipoaspiração. Porque muitas vezes aquele abdômen tem uma flacidez, você não tem um, você pede uma ultrassom, a parede está íntegra, mas mesmo assim você não tem um limite, entendeu? Você está trabalhando com a cânula de lipoaspiração e você fica meio na dúvida. Eu costumo dizer que lipoaspiração é mais ou menos igual comandar um submarino. Se você vai muito profundo, você pode bater numa rocha. E se você vir muito para cima, você acaba criando irregularidades na silhueta, digamos, da pessoa. Eu costumo reiterar para os meus pacientes que não fique na cama, você está operado, você não está doente. É. Doente é uma coisa, uma operada é outra. Definitivamente você vai estar um pouco incomodado, você não vai ter aquela flexibilidade. Por quê? O paciente de abdômen, o paciente de lipoaspiração, Mafalda, a cirurgia em si não tem problema, mas ele tem os outros problemas. Geralmente ele tem uma história de obesidade, não sei o que e tal, e ele é um paciente mais predisposto, mais de 40, mais predisposto a ter as embolias e as tromboses. E muito na cama? Não pode ficar na cama, por isso que a gente fala, ó, nos meus pacientes, na noite eles já, no hospital mesmo, já levantam e caminham no quarto, a enfermeira já dá uma orientação ali, ajuda e fazer uma caminhada. Por quê? Para você ter uma embolia, você não precisa operar. Pega um avião, fica 12 horas para ir lá para o oriente, você pode ter uma embolia, um avião, não é? Então, movimentar a perna, nós usamos já na cirurgia, hoje os massageadores, né? Então já fica ali o aparelho massageando a perna do paciente, depois da cirurgia vai para casa, alguns pacientes a gente já põe de rotina, usar meias, essas meias elásticas, né? Que a vascular orienta e é deambular rápido. Na verdade, a recuperação é tranquila. É tranquila. É tranquila. A cirurgia do abdômen costuma ser mais incomodativa do que dolorosa. É, é. Que é a postura, eu falo para o paciente antes da cirurgia, dorme essa semana de barriga para cima. É raro você achar alguém que, não, eu durmo de rotina de barriga para cima. Não, todo mundo quer dormir de ladinho, meio morcadinho. O paciente, ele reclama mais da posição. Ah, eu queria ficar meio de lado e tal, não sei o quê. Mas que dor, via de regra, não tem. É muito pouca. Até porque, Mafalda, nessa cirurgia você acaba denervando, você corta alguns nervos e se não tem o nervo, não tem a mensagem da dor. É. Entendeu? É. Então é uma cirurgia que é tranquila. Doutor Luiz Alberto, sempre que a gente for procurar um cirurgião plástico, ele tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não é isso? Então é o recomendável, é o que a sociedade recomenda, que essa pessoa tenha o título de especialista. Especialista, né? É. E hoje, ontem eu estava ainda ouvindo, acho que na Voz do Brasil, eu estava no carro, sobre os exames que os médicos têm que fazer, que vêm de fora, né? Ou revalida. E em todas as especialidades hoje, na cirurgia plástica também, você tem que ser participativo. Você, sendo membro da sociedade, você tem que fazer anualmente uma pontuação de que você está indo nos congressos, nas jornadas, nas conferências, para você se manter dentro daquilo que está se discutindo os temas do momento. É, pelo menos tem que estar atualizado, né? Para se atualizar, exatamente isso. Vamos mostrar algumas cirurgias de abdômen, doutor Luiz Alberto? O Fado trouxe aqui algumas fotos. Eu queria deixar claro o seguinte, existem algumas pacientes, por exemplo, que uma paciente que tem já um perfil melhor, você vai melhorá-la. Ela fica muito bem no pós-operatório, mas não é aqui a nossa intenção mostrar o corpinho que ficou gatinha. Mostrar sim que é uma cirurgia que tem que... uns cuidados depois. O paciente tem que saber disso, ele vai se ajudar. Você vai explicar e vai mostrar para ele, olha, vai ficar sim. Aliás, às vezes alguns pacientes que pedem, doutor, eu tenho foto, eu mostro exatamente os casos recentes. Por quê? Depois de um ano e meio, uma cicatriz demora um ano e meio para aquilo que nós chamamos de amadurecimento. Ela tem uma fase de proliferação, ela costuma piorar nos primeiros seis meses. Então, você acaba a cirurgia, ela está lindinha. Seis meses depois, ela está aquele vergão vermelho. Depois de um ano e meio, ela vai voltar ao que ela vai ser realmente. Ao que é normal. Então, hoje nós temos alguns cremes, massagem, né? A cirurgia da visão é uma cirurgia que eu particularmente exijo a drenagem linfática no pós-operatório durante 60 dias. Os primeiros 30 dias mais intensa e depois mais raliado, vamos dizer. Por quê? Como se associa a lipoaspiração, você... A drenagem vai ajudar, né? Vai ajudar, vai recuperar bem mais rápido. Então, essa paciente, por exemplo, tem uma cicatriz aqui, ó, no umbigo, mas isso como passar do ano e meio, isso tende a melhorar muito, tá? Aqui é um caso, digamos, melhor, né? De paciente melhor antes e depois, melhor a silhueta. Essa paciente fez junto também a mama, né? A próxima, e essa daí? Essa é a mesma paciente. Não, essa é outra paciente, ó. A frente da paciente, você nota uma grande flacidez aqui em cima, tá vendo? O quanto que essa pele caía sobre o umbigo. É. Tá? Então, às vezes, o paciente vai lá querendo, digamos assim, resolver o problema do umbigo triste. O umbigo triste. O umbigo triste. E ela tinha uma cirurgia anterior de retirada de útero, né? Então, ela tinha uma cicatriz aqui, tá? E aí, o umbigo fica alegre. Fica aí, ó. Tá vendo? O bojo diminui, a cintura melhora. Certo. E essa paciente, nós não fizemos uma lipoaspiração. Aliás, a lipoaspiração da cirurgia do abdômen, que nós associamos, que a gente chama de dermolipectomia lipoaspirativa, o objetivo não é emagrecer o paciente. Modelar. Modelar aquilo. Melhorar a cirurgia do abdômen, né? Claro. Então, você, às vezes, vai lá fazer as costas, não é o caso dessa paciente, por exemplo, tá? Isso aqui é um caso de cirurgia bariátrica. Ah, tá. Então, uma paciente, uma senhora, né? Que viveu a vida inteira acima do peso, depois fez a cirurgia bariátrica, fica com um abdômen muito flácido, com lesões, inclusive, tá vendo? Na prega, que o abdômen cai, sobre si mesmo. Claro, assa tudo. Né? Vive assado, acaba fazendo ferimentos, infecções. Então, nós podemos, que essa paciente, particularmente, uma flacidez intensa da região pubiana, né? E ela veio lá, e aqui, muitas vezes, nesse caso, nós fazemos também um corte nesse sentido. Ela tá com a mão puxando pra fora, nós fazemos isso, puxamos pra dentro, pra poder tirar essa pele. Aí, ela acabou não fazendo, ela não aceitou, né? Ela falou, não, doutor, eu prefiro não fazer, tá? Essa paciente, ela ficou tão feliz que ela vinha lá pra trazer o presentinho, o docinho pra mim. Eu falei, não, não precisa não, você aí, entendeu? E ela fez mama também? E ela fez mama. Não tá aqui que ela fez a mama, essas fotos já são de dois, três anos atrás, mas ela fez depois de um ano, acho que depois, menos de um ano depois da cirurgia do abdômen, ela falou, vou fazer a mama também. Ó, tá vendo? A dobra. A dobra. Avental. Isso aqui é o verdadeiro abdômen avental, né? Então, a pessoa sofre muito. Você tira um volume pra isso aqui. Uma pessoa dessa, eu tenho feito empiricamente algumas medidas lá no meu consultório, a cintura, o cos da roupa, diminui de 10 a 15 centímetros. Nossa! Entendeu? Então, a pessoa muda completamente, ela passa, o grau de satisfação dela é muito grande, tá? Quer dizer que, na verdade, a autoestima é elevada. Com certeza. Ela tem uma qualidade de vida melhorada, porque ela passa a fazer coisas que ela não fazia. Ia frequentar ambientes que ela se sentia que não dava pra frequentar. Nós trabalhando na cirurgia plástica, Mafalda, o que nós trabalhamos é com autoestima. Nós trabalhamos o seguinte, a autoestima é algo tão subliminar que, assim, a paciente muitas vezes está fora do peso. ela está acima do peso e ela tem uma mama grande. Você pede, 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 pede pra ela emagrecer, pra você operar. Ela não emagrece. Por que que ela não emagrece? Por que? Ela estando acima do peso, inconscientemente, ela não percebe. Mas a mama dela está mais cheia. O rostinho dela está melhor. Então, ela não emagrece. A hora que você põe aquela mama dela em pé, ela fica tão feliz que ela fala, nossa, eu vou emagrecer. Por que? A mama dela já está em pé. Aí ela vai olhar pro outro problema, que é o peso. Aí, a mama, se ela emagrecer, 10 quilos, por exemplo, ela vai ter uma pitose, vai ter uma queda da mama. Claro. Concorda? Porque, no caso, a cirurgia da mama é você criar uma equação de igualdade, volume e... Simetria, né? A simetria e o volume dentro do invólucro certo. É. O invólucro 1 pro volume 1. É. Se você diminuir o conteúdo, o que está dentro da mama, na mama tem muita gordura. Quando você emagrece, diminui o conteúdo, mas fica o mesmo tanto de pele. A mama cai. É, cai. Uma coisa que nós não enfrentamos no abdômen. Eventualmente, o paciente está acima do peso, um pouco acima do peso. Se ele emagrecer depois, o perfil dele tende a melhorar. Não vai piorar. Olha aí, a qualidade de vida de cada um de nós vai depender de nós mesmos. Isso mesmo. Essa é a grande verdade, né, doutor Luiz Alberto. Doutor Luiz Alberto Fernandes, cirurgião plástico, trouxe pra você hoje no programa Saúde Total, a cirurgia de abdômen. E a gente vai oportunamente mostrar também a cirurgia de mama, de face, outras cirurgias que ajudam a melhorar o seu autoastral, melhorar o seu ego. Essa é a grande verdade. Essa é a proposta do programa Saúde Total. O que é mais importante? Que você esteja conosco. Saúde Total. Saúde Total.